Nessa questão de desconto, eu já vou trabalhar aqui agora com medicamentos mais específicos. Então, a gente tem três classes basicamente de medicamento. Medicamento genérico, similar e medicamento de marca, certo? Os medicamentos de marca, a gente, tudo, a gente vai trabalhar com o PMC e agora a gente vê o chamado de descontos. O que é que a gente vai fazer de desconto em cada produto, certo? Antes disso, eu vou responder uma pergunta aqui de Ingrid Carvalho, certo? Então, ela fala assim, Thiago, meu sistema vem com a tabela ABC Pharma acoplada. Então, o sistema é bom, certo? É brincadeira. Existe outra tabela melhor ou mantém a ABC Pharma mesmo? A tabela de ABC Pharma, independente de qual seja a tabela, Ingrid, ela precisa trazer os produtos da C-Med, que é a câmara lá no congresso que informa quais preços de cada medicamento, tá bom? Então, independente da tabela, independente da tabela, ela precisa trazer esses preços de C-Med. O PMC não é a tabela ABC Pharma que traz, e sim o PMC quem traz esses preços aí é a câmara C-Med, tá bom? Então, ele trazendo esse preço do C-Med, tá ótimo, tá bom? Então, independente se for ABC Pharma ou não, tá bom? Então, precisa tomar cuidado só com isso, se realmente é de fato o PMC ali cadastrado no C-Med, beleza? Valeu! Então, vamos continuar. Como eu fiz uma pausa aqui para a gente, para o nosso trabalho, lembra lá, acessa lá meu treinamento ComoMontarFarmácia.com, se você é proprietário de drogaria, se você quer montar sua drogaria, se você é gerente, acesse o treinamento que é completo, você vai aprender muita coisa do mercado e ainda vai ter o acompanhamento comigo, tá bom? E você vai ter muito resultado, certinho? Quer aprender? Aprenda com quem faz, não aprende com quem fica no papel não, aprende com quem faz, tá bom? Então, por isso que a gente, eu fiz esse treinamento aí para ajudar a galera como um todo E, se você está aqui, me acompanha no meu dia a dia, t.me barra Thiago Miranda Farmácia t.me barra Thiago Miranda Farmácia Participa lá do meu canal no Telegram, que aí eu posto mais vezes no dia, no dia a dia para você entender como é o dia a dia de minha loja e como é o meu dia a dia lá, tá bom? Beleza? Então vamos dar continuidade Medicamentos, três tipos Genérico, similar e de marca O de marca é o mais fácil, tá bom? Então vamos lá Por que o de marca é mais fácil Thiago? O de marca a gente tem dois grandes grupos, certo? A gente tem os que a gente consegue desconto no fornecedor e a gente tem os que a gente não consegue desconto no fornecedor Eu vou te fazer essa estratégia mas lembra o que eu falei no início da aula Essa estratégia não é estratégia estanque, é uma estratégia que muda no dia a dia Tá bom? Como assim Thiago? Se teu concorrente dá 80% de desconto, por que tu só dá 10? Tem alguma coisa errada, tá bom? Então verifique isso aí para você entender Então grave sempre na sua cabeça, certinho? Mas se teu cliente paga 80 reais no produto, por que tu vai vender por 2? Você tem que vender pelo 80 que você vai ganhar Tá bom? Então Essa ressalva antes da gente continuar Então vamos lá Primeiro produto que o cliente não dá nada O cara não dá nada De desconto Você dá quanto? Nada Até 5 Por que até 5? Porque às vezes É um produto caro E aí eu tenho É a gente Se a gente fosse falar aqui de fato de todas as estratégias de precificação Eu ia passar aqui acho que 3 dias a gente falando e não ia terminar Que eu já lembrei de algo Eu só separei essas aqui mais fáceis assim Para você correr ali Porque vai salvar sua vida, vai salvar sua pele, vai salvar sua loja Certo? Mas para as estratégias mais competitivas aí Aí precisa de um tempinho um pouco maior Quem sabe a gente pode depois elaborar um treinamento só para Para isso aí, beleza? Então vamos lá O que é que acontece? Ah Essa Se você recebe zero do fornecedor Então você dá zero também Tipo, sei lá Medicamento que vende igual a água Dorflex O Dorflex é 5,32 Você chega naquela farmácia que tem uma cruz vermelhinha Aquela farmácia que é azul e branca Aquela farmácia que é toda branca, que é verde e branca E aqui em feira a farmácia azul e branca também Que tem duas, né? Tem uma azul e branca com um menino amarelo Que é onde esse meu brother, colega aqui, Jorge Que está aqui acompanhando, trabalha E tem a farmácia azul e branca que é nacional Todas elas vai ser 5,32 o Dorflex Tá bom? 5,32 acabou Por quê? Porque o pessoal paga esse preço no Dorflex Certinho? Então é um produto que vende muito E é um produto que basicamente tem pouco desconto Certinho? Então você pode segurar aí Recebeu zero do fornecedor? Dá zero para o seu cliente Aí quando você recebe 10 do fornecedor Tiago, eu comprei aquele produto do fornecedor Recebi 10% de desconto Você pode Passar esse 10% de desconto para o seu cliente Então você Recebeu 10 Passou 10 Tá bom? Então essa é uma das estratégias que a gente usa Para medicamentos de marca Lembrando que o PMC sempre vai prevalecer para medicamento Outra estratégia É Estratégia De É Precificação Para produtos de marca De alta concorrência Certo? Por exemplo A gente tem Um produto de alta concorrência E que muita gente vende aí E muita gente vende barato O que é que você faz? Você dá no mínimo 10% de desconto Certo? No mínimo 10 No mínimo 10 Tiago, eu posso dar 20? Posso Mas lembrando que Medicamento de marca Salve aí Salve essa Esse ponto aí Medicamento de marca Se você der mais de 19% de desconto Você não ganha nada Então para você trocar a moeda No medicamento de marca É só você Comprar ela Ele Com zero desconto E vender com 19% Então Se eu der 19% do meu produto de marca Eu troquei papel Tá bom? Eu não ganhei Nada Certo? Isso pode fazer parte da estratégia Pode Não tem problema nenhum Mas é só para você Ter essa noção aí Certinho? Beleza? Então vamos lá Já falando de medicamento de marca Que é o mais fácil A gente tem o medicamento livre Então Que é medicamento que vem sem PMC Mercado 42% E acabou Certinho? Então Que é medicamento que vem sem PMC 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 Obrigado.